É que não dá pra ver, Fico. Ô, gente, ô, gente, tem um motoró pra cá, lá, tchá, tchá. Chovendo pra chuchu, né? Motoró, hein? Jovem pra chuchu não, é motoró. E tá chovendo pra chuchu. Tá só motoró, tem jeitozinho, motoró. A gente não consegue mostrar, Fico, porque não aparece, ó, mas... Ih, tem um paparão, né, viz? Pra arrotar, aguardar... Motoró, 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 chuchu. Nossa, com o olho escuro. E a chuva. E o papai foi trabalhar agora, né?